Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Atorio da Vida. Eu sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um aforismo filosófico, um AF, que por enquanto vai cobrir a série Star Wars, Clone Wars. Estamos no episódio 4 da primeira temporada de Ansalem 2008. Eu acho que já falei isso várias vezes em vários vídeos. Mas enfim, e o aforismo do dia, o aforismo filosófico do dia, é o seguinte, né? Para a gente poder debater ele brevemente. Acho que esse aqui é um pouco mais fácil. Um plano só é tão bom quanto aqueles que o realizam. Então, a aforismo é o mais direto, né? Tanto quanto não inflável, né? E é bem claro o que ele diz, né? É o que a gente pode falar. Um plano, planejamento... Porque eu faço esse esquema de vamos pôr palavras, porque juntar palavras é interessante. Para dar um significado coletivo depois, né? Que é a frase como um todo. Então, temos aqui um plano. Por exemplo, você planeja sair de casa para ir no mercado. Uma coisa bem básica. Esse plano é quase que... não tem como falhar, entendeu? O plano é simples, entendeu? Um objetivo, um destino, um... Digamos... Um objetivo finalístico ou um referente. Algo que você planeja fazer, algo que você tem que fazer, algo que você precisa executar. A gente usa exemplos mais cotidianos, como por exemplo, o mercado, porque são coisas muito, muito banais. Mas tem planos muito complexos e intrincados, que são, por exemplo, táticas militares, táticas políticas de administração, previsão de mercado, ou, enfim, domínio científico. Você quer, por exemplo, descobrir a cura do câncer ou alguma coisa nesse ângulo. Você tem que fazer um plano, um planejamento, um percurso. Você tem que cadenciar as causas e consequências dos eventos. E os eventos, no caso, são formados por causas e efeitos. E cada quantidade, enfim, de começo, que tem um determinado começo, um determinado fim, se você chamar aquilo de um evento, quer dizer que você tem uma espécie de controle sobre um acontecimento. Então, tem causas que extrapolam esse acontecimento que não são considerados e tem causas que também extrapolam no sentido de eventos que também não são considerados. Mas temos ali, digamos, um esquema, um planejamento. Aí a gente pode usar no simples mesmo, que é uma coisa mais banal, mas a gente deveria pensar no complexo, porque isso está se direcionando ao complexo. É a planificar, por exemplo, um plano de vida, como você constrói a sua vida no decorrer de anos e anos, décadas e décadas. São coisas muito mais amplas. E a ideia dessa frase é uma coisa ampla, não é uma coisa tão simples assim. Mas vamos usar um exemplo simples e banal e bobo, como é esse do mercado. Então, temos um plano de ir ao mercado. Ele pode ser tão bom quanto aqueles que realizam. Ou seja, se você manda o seu irmão de três anos ir no mercado comprar as coisas, o efeito disso, o resultado disso pode ser péssimo. Ele pode ir lá comprar um monte de doce. Ele pode, sei lá, comprar o arroz de uma marca extremamente cara. Ou, sei lá, não ter nem o dinheiro para pagar na hora. Porque ele vai no caixa e comprou as coisas erradas, em quantidade errada, sem olhar o preço. Comprando coisas que não deveriam ser compradas porque eram caras demais, entendeu? A execução de uma tarefa tão simples quanto ir ao mercado comprar as coisas, pode se tornar extremamente ineficaz e extremamente fracassada. Ou seja, a execução disso, o resultado disso pode ser desastroso. Agora, se você pega, por exemplo, uma pessoa que... Pode ser uma pessoa velha, só que é uma pessoa que não tem noção das coisas. Que não sabe e quer, sei lá, pode ser até uma pessoa cleptomaníaca. Você manda a pessoa cleptomaníaca no mercado, o plano é tão bom quanto aquele que executa. Ela é cleptomaníaca, ela gosta de roubar. Ela pode roubar alguma coisa do mercado, ela deve ser presa. Então, a execução, o resultado final que seria levar o alimento para casa, levar os mantimentos para casa, é muito mais difícil de entender o resultado do que entender. Quando a gente pensa no cotidiano, na banalidade, tudo bem. É simples a gente pensar que um mais um é dois e que no mercado comprar as coisas e trazer para casa, que seja só para comprar pão, é simples. Mas tem pessoas que não têm controle financeiro. E quando vem ali na padaria do supermercado, o pão acabou comprando outras coisas. Comprar mortandela, comprar queijo, comprar, sei lá, salgadinho, bolacha. E quando vai ver um orçamento de 100 reais que ela tinha para comprar pão, esse aí, no caso, comprar pão durante todo mês, se esgota em três dias ou quatro dias. Então, o plano foi completamente desastroso, foi um fracasso completo. Então, o plano só é tão bom quanto aquele que o executa, quanto aquele que realiza. Quanto aquele que realiza. Ou seja, administração, previsão, controle de causas e efeitos, previsão de futuro, manipulação das coisas, no sentido de administração mesmo, das coisas para dar resultados positivos ou resultados adequados para determinadas situações. Então, ir no mercado, comprar as coisas com o dinheiro que é para a semana ou para o mês, exige que você olhe o preço, exige que você faça um cálculo mental muito preciso para que você saiba o que é essencial e o que é secundário. E se é possível comprar alguma coisa secundária que não está dentro dos planos. Ou seja, um plano também significa gerenciar a própria estratégia geral das coisas. E é uma coisa muito pessoal. E tem famílias, logicamente, que não vão mandar certas pessoas para o mercado porque sabem que vai dar besteira, que vai dar problema, porque a pessoa não tem controle ou porque a pessoa não sabe fazer as coisas direito. Então, você dá o plano de acordo com a pessoa que consegue realizá-lo, consegue materializá-lo. E é a mesma coisa que você aprender a administração de uma empresa, a mesma coisa que você aprender a dar um cargo de ministro para uma pessoa, ou dar um cargo de presidente para uma pessoa, porque ele vai ter que executar um plano, que é a administração, que é uma espécie de gerência das coisas, para um objetivo específico. E se a pessoa não tem capacidade para fazer isso, ela não pode estar nesse cargo. E aquilo que se deseja que ela realize, não se realiza. Então, votar numa pessoa completamente inapta, que tem um histórico de fracassos, um histórico completamente desastroso de carreira política, para gerenciar um país, ou uma pessoa completamente incapacitada, ou fora da realidade, para gerenciar contas públicas, é pedir para o desastre, entendeu? Então, é completamente estúpido dizer que não se conseguia prever uma coisa. Quer dizer que você é tão estúpido quanto aquilo que você deu a tarefa. Se uma família, se um pai de família, dá dinheiro para o filho de 3 anos no mercado, fazer uma tarefa que ele sabe que vai dar errado, o pai está errado. Então, o plano do pai, que é um plano secundário, de gerenciar e de administrar pessoas, ou seja, de dar tarefas para pessoas específicas cumprirem certas coisas para resultados específicos, ele é um péssimo administrador. Ele está dando uma tarefa para alguém incapaz, ele está dando uma tarefa para alguém que não dá conta do recado, e traz prejuízo, e traz prejuízos, assim, desastrosos, onde você pode não ter dinheiro para comer no resto do mês, porque você deu dinheiro para uma criança, entendeu? Ou para uma pessoa não capaz. Então, um plano, ele só é tão bom quanto aquele que realiza. Se você é um eleitor, ou, no caso, ele elege alguém para governar para você, se você é um eleitor ruim, o governo que você elegeu vai ser tão bom quanto aquele que você tem capacidade de eleger. Então, se você é uma pessoa já defasada educacionalmente, ou defasada intelectualmente, no sentido de não ter uma complexidade de pensamento causal, ou não está, enfim, se lixando, está ligando para as coisas ao redor, aquilo que você der aleatoriamente de autoridade para alguém vai ter o mesmo grau de competência que você. Se a sociedade é decadente, se a sociedade é desestruturada, e ela reflete nos seus governantes a sua desestrutura base, então quer dizer que está tudo bagunçado. Quer dizer que a realização das coisas está toda bagunçada, está no caos. Então, é muita sorte, talvez, de acontecer de alguém que seja decente e está no poder. E talvez, eu sei que isso ficou político agora, mas talvez fazer um bom investimento, uma boa gerência, para que as próximas gerações não sejam tão debilitadas quanto as anteriores, entende? Isso ficou grosseiro. Desculpa por ter ficado grosseiro esse vídeo. Mas era para fazer de mercadologia e acabou indo para o campo da política. Aí virou um desabafo. Mas, enfim, a ideia geral dessa frase, desse pequeno contexto, é você tem um plano, se você é competente, individualmente falando, ele vai ser bem sucedido. Se você é uma pessoa que consegue planejar os seus estudos, você passa no vestibular. Se você tem disciplina, você passa no vestibular. Tudo bem que você precisa também, dentro desse plano, ter o material de acesso, que são os livros, que é o tempo de estudo, que é a estrutura familiar adequada, um local adequado onde você tenha paz o suficiente para poder estudar, para que você possa render, para que você possa absorver o conteúdo, para que o plano que é passar no vestibular seja frutífero, seja adequado e seja passível de materialização e realização. Ou seja, é uma frase extremamente simples, extremamente objetiva, mas que quer dizer muito sobre a realidade. Quer dizer muito mesmo, entendeu? Demais, assim. Pensando em vários patamares, pode ser até planos de relacionamento, de você querer conquistar uma pessoa. Ou como você se porta, ou como você sabe, o que você desconhece dessa pessoa, o que ela gosta, quais as fraquezas dela, quais as fraquezas no sentido de, enfim, o que ela deseja, o que ela gosta, as ambições pessoais dela. Você tem que conhecer aquilo que você quer cativar, né? E você conhecendo essa pessoa, conhecendo as amizades que ela faz, os assuntos que ela domina, os assuntos que ela gosta, tem interesse, fortificam o seu plano, se torna uma estratégia sólida. E a longo prazo você pode, sim, conseguir uma maior intimidade com essa pessoa e até realizar um relacionamento. Então, tudo isso depende da competência individual sua de investigador, de manejar informações, de organizar informações para que elas consigam resultados específicos pontuais, resultados específicos mais amplos também, onde a soma dessas pontualidades gerem resultados grandes. Ou seja, você tem uma relação diária com a pessoa, mas o seu objetivo final é, sei lá, se namorar com a pessoa, indo para um campo mais afetivo agora. Então, o dia a dia, ele vai dar a soma do resultado, vai somando paliativamente as pequenas benefícios, os pequenos resultados que você tem pontuais, que ao longo do tempo se tornam um resultado final, quem sabe você consiga ter de fato aquilo que você ambiciona. Mas é assim que funciona o planejamento, ele não é um planejamento só você focar no objetivo, não é só você focar no objetivo final, como se você, pela força do seu desejo, conseguisse materializá-lo, mas sim você trabalhar no decorrer dos dias e das horas e dos momentos e das oportunidades para construir pedra por pedra a sua casa, entendeu? Isso é um plano. Isso é um plano que você tem que entender de onde vem a pedra, para onde vai a pedra, qual o dinheiro que você tem para comprar a pedra, qual a qualidade do material, pensando de maneira construtiva aqui de pedreiros, entendeu? Qual a qualidade, qual o preço, qual a logística do negócio, qual, enfim, o frete, o quanto de tempo você tem para executar a construção da casa, quanta mão de obra você tem, qual o dinheiro que você tem para pagar a mão de obra, se você é um chefe da obra, se você é sozinho ali ou está sozinho, o como você está lidando com quem te contratou, quem está dando a verba para você fazer tudo isso, para você, enfim, saber quantas horas por dia você consegue, o quanto de energia você tem, o como você está alimentado, o como você organiza a sua vida cotidiana para você ter um psicológico adequado e uma estabilidade física para poder exercer a estratégia que fundamente o seu trabalho e que dê no resultado que seria construir a casa e o renome que isso dá para você, porque você é um bom pedreiro, você é um bom construtor, então você já ganha um nome, enfim, na sociedade, ali no bairro, para que outras pessoas te contratem, para outros serviços, ou seja, um plano só é tão bom quanto aqueles que o realizam, e um plano está interconectado com inúmeras outras coisas ao redor, com inúmeras complexidades, então você tem que entender as complexidades para você lidar com a complexidade, para alocar a força no local certo, para você mover as peças certas, as engrenagens certas, para fazer o mecanismo girar e o mecanismo funcionar, e esse mecanismo é a sua vida, e essa vida está interconectada com todas as coisas que fazem parte do seu cotidiano, e esse é o fundamento complexo dessa frase. E é muito, muito interessante, na verdade, quando eu começo aqui a elaborar as coisas, porque eu sou uma pessoa que elabora de maneira orgânica, e vai falando, assim, tendo insights de maneira espontânea, agora voltando atrás, né, voltando para pensar, estou falando aqui há uns 12, 13 minutos, voltando para pensar, o que eu falei, nesses 12, 13 minutos, foi muito mais do que eu imaginava que fosse falar sobre essa frase. A frase é extremamente frutífera para a reflexão, para se entender e se organizar, e quando você entende as suas fraquezas e os seus pontos positivos, as suas forças, você consegue, sim, delegar certas coisas, tipo, voltando à metáfora do One Piece, né, que o Luffy, ele é o capitão do grupo, mas ele tem uma espadachinha, ele tem uma cozinheira, tem uma navegadora, tem um atirador, tem um médico, tem um músico, tem uma historiadora, ou seja, o bando do Luffy, do One Piece, ele é composto por N pessoas com funções e especialidades. E quando você vê no seu plano que você não domina e não tem como ter tempo hábil para se construir, para dominar alguma coisa, para ter um resultado, você tem que saber de quais pessoas você vai depender. E voltando na metáfora política, seus ministros. Quais são os seus ministros, quais são as competências deles, se eles são competentes para executar uma coisa que você não dá conta, para você ter um chamado de plano de governo, né, uma liderança que lidera e organiza múltiplas pessoas capacitadas. E é isso, é um ponto de crítica para vocês entenderem o porquê o governo atual de 2020 não funciona. E... Enfim, quem ouviu isso já consegue ter um pensamento mais profundo, um pensamento mais... um maior discernimento sobre como as coisas são interconectadas e elas somam para resultados positivos ou elas somam para resultados negativos, que atualmente está somando para resultados extremamente negativos. Mas é isso, pessoas, parar por aqui, já deu, já é o que tinha que falar, ficou mais longo do que eu queria, eu queria fazer esses vídeos em 10 minutos, mas estourou um pouco o tempo. Mas essas frases são extremamente frutíferas para debate. E é isso, pessoas, até breve.